A dignidade das funções de Primeiro-Ministro não é compatível com qualquer suspeição sobre a sua integridade, a sua boa conduta e, menos ainda, com a suspeita prática de qualquer ato criminal. Por isso, nesta circunstância, obviamente, apresentei a minha demissão, a sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Esta é uma etapa da vida que se encerra e que encerro com a cabeça erguida, a consciência tranquila e a mesma determinação de servir Portugal e os portugueses, exatamente da mesma forma como no dia em que aqui entrei pela primeira vez como Primeiro-Ministro. Eu tive a oportunidade hoje de falar duas vezes com o Sr. Presidente da República. Compete nos termos da Constituição ao Presidente da República, aceita a minha demissão, decidir como prosseguirá e quais são os próximos passos. A última coisa que eu farei é, neste momento, estar a condicionar ou a pronunciar-me publicamente sobre aquilo que será a decisão que o Sr. Presidente da República tomará e que só a ele cabe naturalmente tomar.